O que é que vai acontecer? Tu estás curioso. Também eu. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Final Fantasy 17. Aliás, 16. Já tens o Final Fantasy a dizer mais. Olá. É ele. Mas será que ele sabe que nós não estamos contra ele? É o príncipe? Não. É o príncipe, certo, guys? Não é o titã do príncipe? Oh, shit. Não, não é. Não é o titã do príncipe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I think it has something in store for us. Get ready to move. I think it has something in store for us. I can't escape this thing, man. I can't escape this thing. Let's go. Tenga! Você está pronto. Nice try. So good. I needed that. O que é isso? 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 Eu acho que o que é dés impossível A cumprir aquilo que realmente Já se transformou? Iowa ebenfalls clear puta experts imprime Ah, mas ele agora está a atacar o coração do cristal de mata, olha a impressão minha. Ah, mas ele está a fazer cumprir o que o pai dizia, agora está a atacar o coração do cristal de mata. Já foi, mais um. O que? O que? O que? O que? O que nós fazemos agora, então? Nós destruímos o coração. Mas ele pode voltar. O que? 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 O que é que ele vai fazer ali? O que é que ele vai fazer ali? Ah, eu tenho... Será que isto é um passo para o final do jogo? Por que é que o próprio Gutz tem aqui a possibilidade de eu ir ao ferreiro? O que é que ele vai fazer? Eu tenho a facilidade de eu ir ao ferreiro, acho que ele vai esperar a metallouts. O que é que está? Mas você... Viu? Eu vou tentar. de diamante e depois pôr a de diamante a nível 2, não é? Aí, olha aqui, Scalor. Precisava de cor de não sei das quantas. É isso, certo? Deixa eu ver. Já, diamante nível 2. Mas preciso da espada de diamante nível 1, não é? Equipar o item? Sim. E agora vamos reforçar. Boa. E agora, vamos ver o que é que temos aqui para criar. Era bom isto, mas falta-nos Electrum, não é? Lógico, não é? Por isso vamos fazer este aqui, não é? Está superior ao nosso. E vamos tentar criar este aqui também é superior ao nosso. E agora vamos ver se dá para reforçar. Dá. Vamos ficar mesmo BDS, não é, miguinhos? Is all done then? No. Let me show you me wears. Thank you. Is there... Engraçado, nunca comentámos isto, meu. Nunca comentámos esta porra. Levar mais percepções e isso, não é? Good luck, Clive. Eu nem consigo ir a um mapa, meu. Porquê que será? Ah, espera aí. Tenho que meter aqui vida, não é? Ainda não consigo pôr vida, não consigo pôr nada. Engraçado. Isto não interessa de serem espadas lendárias ou não, meu. Não traz muito ao jogo. Já repararam nisso, guys? Supostamente o azul é melhor que o verde. Mas o verde tem mais pontuação. É a mesma coisa que aqui. O roxo é melhor que o azul e melhor que o verde. E tem menos pontuação que os outros. Bom, não interessa. Vamos deixar passar isso à frente. Vamos lá ver. Habilidades. O que é que tens? 1.100 e tal para comprar. Seria interessante. Seria muito interessante. Mas precisas de 2.000 e tal. Aqui não estás a usar, certo? Não. Aqui estás a usar, mas não tens como. Ricardo, o que é que poderias comprar? Isto, apesar de não usares muito, não é? Mas é o que tu tens para gastar, não é? Se calhar guardamos, não é, guys? Isto não estou a usar, não estou a usar. Isto aqui. Olha aqui. Ah, não. Isto é 4.000 e tal. Estás louco ou o que? Bom, vamos guardar. Não vamos fazer muita coisa. Vamos guardar, não é, miguelho? Bom, vamos te perseguir. Para. Fazer uma festinha ao Torghal e falar com o Jino. Não, boy. Não, boy. A emoção que isto é daquelas cenas que o jogo te diz. Não podes voltar atrás. Tens a certeza que queres continuar? Será? Olha, lá está. Avançar para o santuário interior. Sim ou ainda não? É aqui este momento do C.O.S. Mas agora, se é o fim do jogo, não sei. Vamos ver. Bora, vamos avançar. Estou preparado. Siga. Está passado. Mas lembrem-se, o Mahomet ainda está lá. Pois assim não é essa, meu. Mas o Mahomet não devia estar do nosso lado, velho. Tanto que ele disse só... Ele mostrou realmente o que ele sentia e quais eram as suas intenções de Joshua. E fez completamente o contrário, meu. Porquê que terá assim? Será que a força do Última também lhe conseguiu dar a volta, não? Ou o que está por trás disso? Aquela música de final, não é? De heróis. Tentar juntá-los todos, viram? Vai dar damage pra caralho, vocês nem olhem aí. Vai dar damage pra caralho, vocês nem olhem aí. Já apanhámos o que estava aqui? Já. Guys? Será a continuação por aqui, não? É que havia lá uma porta atrás. Ou foi de onde viemos aqui? E aquela porta lá atrás? Será que leva aonde? Que fosse às vezes perco neste jogo, velho. E o jogo é tão lineal. Ou foi de lá que viemos? Sei lá, mas já nem sei de onde é que viemos. Vou fechar sincero. Já, foi daqui que viemos, pô. És um troll do caralho, não é, Ricardo? Já, foi daqui que viemos. Nós virámos aqui enquanto caralho jogámos os gajos de frente. Será que o jogo nos permite ir atrás às portas? Como de repente dá uma cutscene de inimigos, eu perco-me de onde é que eu estou. É normal, meu. Esse aqui é o jogo já sabe que vem aqui, mano. Enfim! Tchau! Tchau! Garuda! There's a good boy. Carássas. 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 Estou a defender, meu. Ah, estás a defender com a habilidade errada, não é? Estás a defender com a habilidade errada, não é, Ricardo? Estás a defender com a habilidade errada e ele acessou. Forra-se. Carássas. A defender com a habilidade errada e o gajo acessou. E agora vais fazer um ataque a ninguém. Forra-se. És o maior. A defendermos com a porra da habilidade errada. A vermelha é muito parecida com a amarela, meu. E às vezes parece que estou a defender e não estou. Alento do relâmpago. Deixa lá ver o que é que eu estou a usar. Punho colossal. Furito de rosa. Ciclone e Nicky para aí fora, vai. Bora. Não vou evitar que eu estou a usar as mesmas cenas, não é? Hum. Ai, está ele, velho. Estão os dois a combater. Joshua. Joshua. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? O que ele está mantendo o Bahamut. Joshua. Joshua. Não, Clive. Isso é muito perigoso. F***. Segura-se, Joshua. Eu estou chegando. O que ele está fazendo? Mas nós temos que salvar ele. E nós vamos. Nós só precisamos de ir. Não eles de novo. Não agora. Não agora. Pra onde, galera? Pra aqui, né? Vai ser uma luta épica, né, amiguinhos? E o som também promete. A Bandastore também promete. Eu gostava de os ver juntos outra vez, né? A Bandastore também promete. 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 Para aí. A Bandastore também promete. 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 Como é que eu tenho quatro posições? Para um evento? Para um evento? ok, meia horazinha de episódio é o que temos feito, rebentem com esse sozinho do like obrigado a todos pelo magnífico apoio e vamos continuar no próximo episódio, fiquem bem beijinhos a todos